Vamos ver como fica o tempo amanhã pelo Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente abre a previsão de hoje falando do temporal que assustou os moradores de Brasília. A quinta-feira começou com chuva forte na capital federal. Rapidamente as ruas ficaram completamente alagadas, como a gente vê aí na imagem. Muitos carros ficaram boiando ali, olha, submersos. Essa chuva provocou aí congestionamento, o trânsito ficou bastante complicado hoje. Foi preciso paciência e a chuva veio acompanhada também de um forte vendaval. Vários bairros aí de Brasília ficaram sem energia hoje durante um bom tempo. Árvores caíram, ou seja, a quinta-feira foi bastante caótica no Distrito Federal. Amanhã já não tem mais risco de chuva forte, no máximo uma chuva leve, fraca, isolada. E o final de semana promete ser de tempo firme, seco, ensolarado. E as temperaturas seguem altas na casa dos 32, 33 graus. As chuvas vão se espalhar amanhã em grande parte do Brasil, aqui pelo norte, centro-oeste, sudeste, até em áreas do sul. Mas o alerta para temporal vale apenas para essas áreas em destaque aqui no interior do sul do Brasil. E nessa faixa aqui que pega sul de Rondônia, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, áreas do noroeste paulista, extremo sul de Minas e até o Rio de Janeiro. Por isso a capital fluminense está aí no caminho do temporal amanhã. Pode ter chuva forte, com raios, vendaval. E as temperaturas ficam mais amenas em relação aos últimos dias, 26, 27 graus. Na capital paulista também pode ter chuva forte amanhã. No sábado, mesma coisa. Temperaturas mais baixas. E de madrugada, pela manhãzinha, sensação de friozinho, mínima de 18 graus. Agora, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vem muita chuva por aí. Mas por lá as temperaturas seguem altas. 30 graus na sexta, 31 no sábado. Enquanto isso, a preocupação é com a falta de chuva pelo nordeste do Brasil. O clima segue muito seco. Atenção para a baixa umidade do ar. Essa seca também castiga áreas aqui, olha, do norte de Minas e também do norte do Espírito Santo. Em Vitória, amanhã, faz muito sol, calor de 30 graus. O sol predomina e aparece com força também em Macapá. Temperatura chega aos 35 graus. No centro-sul, temperaturas mais amenas. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 24. Agora, em Porto Alegre, o dia começa com apenas 16 graus. Mas olha, atenção gaúchos, viu? O sol aparece, a temperatura sobe rapidamente, chegando aos 28 graus. Esquenta bastante. Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Uma ótima noite pra você. Tchau, tchau.